Chocante. O que Nostradamus previu para este ano já começou. Prepare-se para ficar boquiaberto. As chocantes previsões de Nostradamus para este ano já estão se tornando realidade. O famoso vidente francês, conhecido por suas previsões que desafiam o tempo, fez profecias que parecem estar acontecendo agora mesmo, bem diante de nossos olhos. Desde pandemias mortais até catástrofes naturais e conflitos mundiais, parece que Nostradamus previu exatamente o que estamos vivendo em 2024. As surpreendentes profecias que já estão se cumprindo. Nostradamus falou de doenças que se espalhariam pelo mundo e com a Covid-19 ainda assombrando a todos, suas palavras parecem proféticas. E não para por aí. Ele também mencionou guerras e desastres naturais que se alinham assustadoramente com os eventos que estamos vendo nas notícias todos os dias. Será que ele realmente previu o futuro? As previsões de Nostradamus, com suas mensagens misteriosas, parecem estar acertando na mosca sobre a nossa realidade atual. Tensões internacionais e mudanças políticas dramáticas são só algumas das coisas que ele descreveu em suas quadras, que muitos acreditam estar se desenrolando agora. O que mais nos espera? À medida que o ano avança, cada dia traz novas provas de que Nostradamus pode ter previsto exatamente o que está acontecendo. Crises, mudanças de líderes e até desastres naturais são apenas parte das previsões que ele deixou para 2024. Fique atento, porque parece que estamos vivendo as profecias de Nostradamus ao vivo e em cores. Chocante! Nostradamus previu os acontecimentos de 2024. O visionário francês, que ganhou fama por suas previsões enigmáticas, teria deixado uma advertência sobre eventos que já estão abalando o mundo este ano. Vamos explorar como suas profecias se conectam com a realidade que vivemos agora. De acordo com suas famosas quadras, Nostradamus previu A terra e o ar congelarão em grande água Quando vierem em querer a quinta essência Peste, fome, morte por mão militar O século se aproxima da renovação Essa passagem da profecia de Nostradamus está em Centúria 9, quadra 55 Este trecho impressionante sugere um cenário de caos Catástrofes naturais, pandemias devastadoras E até mesmo conflitos militares que poderíamos estar testemunhando agora Mas como essas palavras antigas se encaixam nos eventos que estamos vendo em 2024? A pandemia de Covid-19, que ainda assombra o mundo Parece refletir o peste mencionado por Nostradamus As novas variantes do vírus e os desafios contínuos em combatê-lo Sugerem que essa previsão sobre doenças globais está mais atual do que nunca Peste, fome, morte por mão militar Parece desenhar uma imagem clara das crises de saúde e suas consequências devastadoras Além disso, Nostradamus previu Desastres naturais e mudanças climáticas Onde ele diz A frase A terra e o ar congelarão em grande água Pode ser vista como uma referência a eventos climáticos extremos Que temos enfrentado Como inundações Derretimento de geleiras E mudanças drásticas no clima Estes desastres naturais São cada vez mais frequentes e intensos Causando pânico e destruição ao redor do mundo Além disso, Nostradamus previu Conflitos e instabilidade política Com a intensificação de conflitos em várias partes do mundo Incluindo a crescente tensão entre grandes potências As palavras morte por mão militar Ressoam com os acontecimentos recentes As guerras e disputas políticas continuam a ameaçar a paz global Alinhando-se de forma assustadora com as profecias de Nostradamus Além disso, Nostradamus previu renovação e mudança Finalmente, a referência à renovação do século pode estar apontando para as transformações tecnológicas e sociais que estamos testemunhando Desde avanços na medicina Até mudanças no cenário político global Parece que estamos em um período de renovação e adaptação forçada Exatamente como Nostradamus previu À medida que 2024 avança Cada dia traz novas evidências de que Nostradamus pode ter visto o futuro com uma clareza assustadora Suas profecias continuam a intrigar e a desafiar nossa compreensão Conectando eventos de séculos atrás com o que vivemos hoje Será que estamos realmente testemunhando as visões de um dos mais famosos videntes da história? As profecias de Nostradamus Realidade ou coincidência As profecias de Nostradamus são um assunto que desperta curiosidade e debate há séculos Suas quadras enigmáticas, como as encontradas em Le Profeci, têm sido interpretadas de várias maneiras Levando a questionamentos sobre sua autenticidade E se suas previsões são realmente premonitórias Ou apenas coincidências que se encaixam em eventos históricos e contemporâneos Correspondência com eventos históricos Muitos acreditam que Nostradamus previu com precisão eventos importantes Como a ascensão de Hitler, a Revolução Francesa e até o ataque de 11 de setembro Por exemplo, a quadra que diz dois irmãos serão derrubados no caos Foi interpretada como uma previsão dos ataques às Torres Gêmeas em 2001 As profecias de Nostradamus são escritas em uma linguagem criptográfica Que permite uma vasta gama de interpretações Essa flexibilidade pode fazer com que muitas pessoas vejam conexões claras Entre suas palavras e eventos que ocorrem séculos depois Suas quadras muitas vezes empregam símbolos e metáforas Que têm relevância em diversas situações Como guerras, desastres naturais e mudanças sociais A universalidade dessas imagens pode contribuir para a sensação De que ele realmente previu o futuro Como interpretar as quadras de Nostradamus As quadras de Nostradamus são conhecidas por sua linguagem criptográfica e simbólica Tornando sua interpretação um desafio intrigante Para aqueles interessados em decifrar essas enigmáticas profecias E aplicá-las a eventos modernos Aqui estão algumas dicas e métodos que podem ajudar Estudo do século XVI Influências culturais e religiosas As quadras de Nostradamus foram escritas no contexto do século XVI Durante um período de grande turbulência religiosa e política Compreender o ambiente cultural e histórico da época Pode fornecer insights sobre os símbolos e metáforas que ele usou Nostradamus muitas vezes fazia uso de referências clássicas Mitológicas e astrológicas Familiarize-se com os textos clássicos e a astrologia renascentista Para melhor entender suas alusões Muitos símbolos usados por Nostradamus São comuns em textos esotéricos e alquímicos Por exemplo, água pode simbolizar tanto literal Quanto metaforicamente Como uma mudança ou purificação As quadras frequentemente usam alegorias para representar eventos complexos Uma abordagem alegórica ajuda a desvendar o significado oculto Por trás das palavras aparentemente simples Comparar as quadras de Nostradamus com outras obras proféticas Pode ajudar a identificar temas comuns e padrões interpretativos Identificação de padrões Procure padrões e temas recorrentes nas quadras Que possam ter paralelos com eventos modernos Por exemplo, referências a grandes águas Podem ser relacionadas a desastres naturais atuais Como enchentes e tsunamis Tenha em mente que a linguagem de Nostradamus É aberta a múltiplas interpretações A mesma quadra pode ser interpretada de maneiras diferentes Dependendo do contexto atual Interpretar as quadras de Nostradamus Requer uma combinação de conhecimento histórico Análise simbólica E aplicação cuidadosa ao contexto moderno Embora suas profecias sejam amplamente abertas à interpretação Abordar suas quadras com uma mente crítica e bem informada Pode revelar insights fascinantes sobre suas visões do futuro Críticos argumentam que as profecias de Nostradamus São deliberadamente vagas e abertas a múltiplas interpretações Isso permite que quase qualquer evento Possa ser encaixado em uma de suas quadras após o fato Por exemplo, a previsão de grande água Pode ser aplicada a qualquer grande enchente ou tsunami Mas também poderia ser apenas uma metáfora para crises Muitos estudiosos apontam que as associações Entre as profecias e eventos históricos Frequentemente são feitas a posteriori Ou seja, após os eventos terem ocorrido Isso sugere que as conexões são forçadas E não baseadas em previsões verdadeiras Mas sim em interpretações feitas com o benefício da retrospectiva Não há provas definitivas de que Nostradamus Tenha previsto eventos específicos com precisão Suas quadras não mencionam nomes, datas ou detalhes Que possam ser verificados independentemente Isso leva a alegações de que suas profecias São mais fruto da imaginação e do simbolismo Do que de visões do futuro A controvérsia sobre a autenticidade das profecias de Nostradamus Continua viva Enquanto seus seguidores acreditam que suas previsões São incrivelmente precisas E se aplicam aos eventos que moldaram a história Os céticos veem suas quadras como ambiguidades Que se ajustam convenientemente aos acontecimentos Através de interpretações flexíveis Independentemente de onde se posiciona neste debate É inegável que as profecias de Nostradamus Continuam a fascinar e a intrigar tanto estudiosos Quanto o público em geral À medida que navegamos pelos complexos e enigmáticos versos de Nostradamus Somos deixados com uma pergunta intrigante Será que estamos realmente decifrando o futuro Ou apenas encontrando padrões onde não existem? A incrível precisão com que suas quadras parecem se alinhar Com eventos contemporâneos Como pandemias globais Desastres naturais e conflitos militares Nos deixa perplexos A previsão de peste, fome e morte por mão militar Ressoa assustadoramente com as crises que enfrentamos hoje Mas isso levanta uma questão crucial Estamos interpretando corretamente as suas profecias Ou estamos ajustando os eventos às suas palavras? Enquanto exploramos a profundidade das quadras de Nostradamus Devemos nos perguntar As suas previsões são realmente uma janela para o futuro Ou um reflexo dos medos e esperanças de sua época? Como podemos separar a verdade do mito Nas suas visões apocalípticas e grandiosas? Até que ponto a flexibilidade na interpretação de suas quadras Nos ajuda a entender nosso presente e futuro? Neste contexto, não podemos deixar de nos perguntar Estaremos testemunhando um ciclo perpétuo de profecias autorrealizáveis Moldadas pela mente humana em busca de significado Como você interpreta as palavras de Nostradamus? Será que ele tinha uma visão sobrenatural? Ou estamos simplesmente moldando suas palavras ao longo dos séculos Para se adequarem ao nosso entendimento e aos eventos que vivemos? Meu nome é Mauro Dias, aqui do canal Universalismo E convido você a mergulhar nas quadras de Nostradamus Com uma mente aberta e crítica Quais outras previsões você acha que podem estar se desenrolando hoje? Como suas palavras influenciam sua visão do futuro? Compartilhe suas interpretações E participe da conversa aqui nos comentários abaixo O futuro está realmente escrito nas estrelas? Ou somos nós que escrevemos a nossa própria história? Vamos explorar juntos as profecias de Nostradamus E decifrar se ele realmente viu o que está por vir Ou se é a nossa percepção que molda seu legado Onde a sombra se mistura com a luz O futuro sussurra segredos ocultos nas entrelinhas do presente Te vejo nos comentários Gratidão 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto